Esse é o seu momento. Seu momento de dar o play. Dê o play em você mesmo. Nas suas vontades. Em ser quem você quer ser. Dê o play na sua energia. Ou na sua calmaria. E tente. De novo. E de novo. Porque quando você dá o play em você mesmo, você dá o play pro mundo.